E hoje vamos falar do mito de William Maranhão. O que é esse mito de William Maranhão? Torcedor Santista e até mesmo o técnico Fabian Bustos, muitas vezes, quando é questionado por que William Maranhão acabou entrando em campo, seja como reserva, seja como titular, e a resposta que sempre vem, até mesmo eu neste canal, falo porque ele é mais defensivo, porque ele é um cara dos desarmes, mas aí tivemos no último jogo, quando o Santos enfrentou a Universidade Católica lá no Equador, três volantes atuando juntos, William Maranhão, Camacho e Sandri. E os números me fez refletir em relação a essa questão de desarmes e fui atrás de outros jogos do William Maranhão para a gente ter uma noção, será que de fato ele é um jogador que ajuda na parte de desarmes, é um jogador que deixa o time mais protegido defensivamente, ou é meio como se fosse uma lenda urbana, vamos colocar nesse sentido aqui. Então peguei alguns números do William Maranhão, vamos falar um pouco sobre esses jogos, começando pelos jogos do Campeonato Brasileiro, depois a gente passa pelo da Sul-Americana e aí uma somatória geral. Então o William Maranhão contra o Fluminense, ele foi titular nessa partida, ele teve sete bolas perdidas, que ele, o William Maranhão, foi desarmado por outro jogador e quatro desarmes que ele realizou, quatro desarmes apenas contra o Fluminense. Contra o Curitiba, na Vila Belmiro, o Santos venceu e aí ele entra no segundo tempo, jogou por 33 minutos, ele perdeu a bola duas vezes e fez três desarmes. Contra o América, na Vila Belmiro, mais uma vez foi reserva, o Santos venceu por 3x0, jogou apenas 11 minutos, não perdeu a bola nenhuma vez e também não realizou nenhum desarme. Contra o São Paulo, foi reserva, entrou, jogou por 30 minutos, perdeu a bola três vezes e nenhum desarme. Agora vamos para alguns números de William Maranhão, na Sul-Americana. Contra o Banfield, ele foi titular, jogou por 69 minutos, perdeu a bola 15 vezes e fez apenas dois desarmes. Contra a Universidade Católica, na Vila Belmiro, jogou por 45 minutos, cinco vezes que ele perdeu a bola e apenas um desarme. Contra a Universidade Católica, esse último jogo do Santos, onde vencemos na altitude, jogou por 72 minutos, ele foi titular, perdeu a bola sete vezes e não fez nenhum desarme. E aí, caso você não tenha feito as contas, aí vamos aos números totais desses jogos que eu peguei. Dez desarmes em sete jogos e perdeu a bola 38 vezes. Aí, a título de comparação, alguns números de Sandri e alguns números de Camacho. Sandri na Sul-Americana contra a Alacaleira, jogou por 10 minutos, perdeu a bola uma vez e não fez nenhum desarme. Contra a Universidade Católica, esse último jogo, perdeu a bola 10 vezes e 8 desarmes. Exatamente em um jogo, Sandri teve 8 desarmes e Maranhão, em sete jogos, teve 10. Camacho contra a Alacaleira, perdeu a bola uma vez e fez um desarme. Contra a Universidade Católica, esse último jogo, sete vezes que ele perdeu a bola e seis desarmes. Sete desarmes nesses dois jogos apenas e oito vezes que ele perdeu a bola. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Tanto Sandri como Camacho, que são jogadores que podem atuar como segundo volante, não como primeiro homem, que é o caso do William Maranhão, possui mais desarmes. E aí, eu venho aqui para vocês, quero jogar essa discussão, tá? Fiquem à vontade para concordar, para discordar. Os comentários aqui é para vocês. Como o Santos pode jogar sem Rodrigo Fernandes, por exemplo? Porque a gente sempre fala, né? Sem o Rodrigo Fernandes, automaticamente o técnico Fabian Bussos coloca o William Maranhão. Só que os números nos mostram que ele não está sendo eficiente na questão de desarmes. Será que é o momento da gente começar a repensar? Não tem Rodrigo Fernandes? Colocar um Camacho? Colocar um Sandri de primeiro volante? Ou será que é muito cedo? Será que vale a insistência no William Maranhão? Então fica a discussão aqui para vocês. E até peguei outros números também, dos jogadores do Santos, de uma forma mais geral, que possui a porcentagem de mais desarmes por jogo, tá? Por jogo, não é de forma total. Então, por jogo, o Sandri tem a melhor média, seguido por Camacho e Lucas Pires. Porcentagem de interceptações por jogo, também é um geralzão, né? A média. Rodrigo Fernandes, Bauman e Zanocelo. De porcentagens, a única vez que o William Maranhão aparece é de tomar cartão amarelo, né? Que ele tem uma média de tomar cartão amarelo mais que outros jogadores. Então, vem aqui a discussão. Não estou criticando o jogador. Estou criticando e até mesmo contestando, colocando em discussão essa questão. Será que é verdade mesmo que o William Maranhão é um cara do desarme? É um cara que deixa o Santos mais defensivo? Ou ele é um jogador que não está ajudando na parte defensiva e, de forma ofensiva, também não está ajudando, né? Perde bolas, não consegue criar oportunidades de ataque, né? Como jogadas mais verticais, indo mais para frente. A gente até discutiu, depois da partida contra a Universidade Católica, que algumas vezes o William Maranhão, ele se colocava, né? Para ajudar o time, ia um pouco mais além. Acabava perdendo a bola e aí tinha que voltar correndo, né? Para ajudar na recomposição defensiva do time Santista. Então, o que será que pode ser feito quando o Rodrigo Fernandes não joga? Vale a insistência, William Maranhão? Será que vale um Sandri como primeiro volante? Um Camacho como primeiro volante? Sempre falei aqui que eu enxergo o Sandri e o Camacho como segundo volante, né? Eu imagino um Santos com o Rodrigo Fernandes, que de fato é um primeiro volante, brigando para uma posição com o Zanocelo, até mesmo com o Camacho, com o Sandri, qualquer outro jogador que jogue mais nessa posição. Então, abro aqui essa discussão com vocês, com números. Não é questão de, ah, a Nájula pega muito no pé do William Maranhão. Não, acho que são discussões válidas aqui para a gente discutir. Será que, de fato, essa questão de que ele é um jogador que ajuda defensivamente acontece? Ou é aquela questão, né? Você vai repetindo muitas vezes uma frase até que ela acaba se tornando verdade, né? Vamos colocar em aspas aqui. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessas opções do Santos para além de Rodrigo Fernandes? Rodrigo Fernandes não jogou. Rodrigo Fernandes na partida cansou. Quem que deve entrar para o seu lugar? William Maranhão, Sandri, Camacho, até mesmo o Vinícius Balieiro, que faz tempo que não entra. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E não se esqueça, né? Temos no domingo o Santos enfrentando a equipe do Cuiabá. E aí a gente traz um vídeo de pré-jogo para vocês com quem deve ser os titulares do time Santista. Mas, ó, participem aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.